Menos de cinco minutos para entregar o primeiro prato, hein? Boa! Precisa de aveira, não precisa não. Te ajuda? Aveira, aveira. Precisa te ajudar, não? Não consegue esquentar esse prato um pouquinho, não? Prato? É. Cremoso amado tá pronto, né? Tá na câmera fria. Vereda, meu querido. Você é bom mesmo, hein, cara? Tem que esquentar aqui. O Paulo, ele trouxe vieiras pro primeiro prato. Vieira com café combina? Era isso que eu tava pensando. É óbvio que ele deve ter ali seus recursos, ele sabe o que tá fazendo. Mas eu fico um pouco receosa, né? Eu acho que ele vai ter que tomar cuidado para a forma como ele trabalha esse café não passar por cima da delicadeza da vieira.